Sente o grave do Mega Batidão Oficial Ai menina, não tô acreditando Desse jeito que cê faz, parece a Elisa atuando Com a doçada, rebolada, com a dobada, violando Com a doçada, rebolada, com a dobada, violando Ai menina, não tô acreditando Desse jeito que cê faz, parece a Elisa atuando Com a doçada, rebolada, com a dobada, violando A tropa tá passando, os cria puxa o bonde As piranha vê, e comenta de longe Vem jogando pro elenco, só bandido malvadão Os cria que vai fuder seu bucetão Os cria daqui vai foguetar seu bucetão Novinha safada, bota a mão no chão Os faixa de maceta, eu sou foguetadão Os faixa de maceta, eu sou foguetadão Ai menina, não tô acreditando Desse jeito que cê faz, parece a Elisa atuando Com a doçada, rebolada, com a dobada, violando Com a doçada, rebolada, com a dobada, violando Ai menina, não tô acreditando Desse jeito que cê faz, parece a Elisa atuando Com a doçada, rebolada, com a dobada, violando A tropa tá passando, os cria puxa o bonde As piranha vê e comenta de longe Vem jogando pro elenco, só bandido malvadão Os cria que vai fuder seu bucetão Os cria daqui vai foguetar seu bucetão Novinha safada, bota a mão no chão Os faixa de maceta, eu sou foguetadão Os faixa de maceta, eu sou foguetadão Esse é o Didi Robão, tá lançando a nova moda 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 O Didi Robão, tá lançando a nova moda